Mas seja bem-vindo ao canal da Gato Fofa, nesse vídeo que você vai aprender a disfarçar os ombros largos. Então cola em mim, mas agora você não aproveita e já se inscreve no canal. Quem tem um formato de corpo que chamamos de triângulo invertido, em que a medida dos ombros é maior que a medida dos quadris, sabe quanto é difícil encontrar uma roupa que valorize seu corpo. Para equilibrar essa silhueta, é preciso suavizar a parte de cima e criar volume na parte de baixo. A alça mais indicada para você é a mais larga, mas caso queira usar uma alcinha fina, equilibre com mais volume no quadril. Pode ser com calças volumosas, pantalonas, saias amplas, devazê, bolsos na altura do quadril, cores escuras na parte de cima e claras na parte de baixo. São indicadas também a manga mocega, tipo kimono e a raglan, decote em V ou em U. Veja algumas dicas de looks para você se inspirar. Regada escura, que alça larga, mais pantalona clara e bolsa crush, segurada na altura do quadril para dar mais volume. Outra opção é casaco, blusa preta, calça clara com bolsa e a direcola, segurando na altura do quadril. Outra opção é o vestido com peito, com adicionado mais volume ao quadril. Camiseta com manga randana e saia com volume, blusa com peito, vestido com decote verde, saia com pregas e volume. Outra opção é a jaqueta com cintura marcada na região certa e saia do vestido com bastante volume. Vestido amplo com decote verde, colar com manga com volume na região do quadril. Regada, de alcinha escura, mais saia com estampa grande, que adicione volume ao quadril. Decote verde, mais vestido com uma saia ampla e bolsa colorida, até transpassada na altura do quadril. Fica perfeito! É isso aí, gente. Ficam as dicas. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha. Quem não esquece de se inscrever. Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau!